Uma colisão violenta entre um carro e um caminhão terminou em morte na manhã desta sexta-feira, 24 de fevereiro. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 82 da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, em Itatiba, São Paulo. No local, uma colisão frontal. De acordo com a polícia rodoviária, um veículo Chevrolet Cruze atravessou o canteiro central e seguiu na contramão. Quando, colidiu na lateral de um veículo UP e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz. Em seguida, o veículo Cruze capotou várias vezes e parou em uma calçada próxima à rodovia. O condutor do Cruze era Cristiano Liberato, de 41 anos. Cristiano foi socorrido e levado para Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Segundo informações, Cristiano era morador de Jundiaí, mas trabalhava em Itatiba e conhecia muito bem o trecho onde ocorreu o acidente fatal. Tchau! 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 Tchau!